Alta magia branca para o bem. Eu trabalho com o bem, com o bom, com o belo, porque eu estou no fluxo da energia cósmica universal. Eu não ando na contramão, eu ando na mão, e a mão é o amor. Então, se você quer ser um grande mago de poderes, muito poder para o bem, você deve usar sete fios de ouro no plexo solar, isto é, em volta aí da sua barriga, perto do umbigo. Então, você deve trançar sete fios de ouro. Ah, mas agora eu ainda não tenho. Você trança um outro metal banhado de ouro, até que você possa comprar o ouro. Por que o ouro? Porque o ouro é o metal mais nobre e ele, em contato com o nosso corpo, ele amplia as nossas possibilidades de poderes de cura extrafísico. É uma coisa extraordinária para curas energéticas planetárias, para cura das pessoas e para alquimia e manipulação de energias, reciclando energias densas em luz, onde você chega. Se você está usando os sete fios de ouro, você está manipulando energias, porque o corpo humano junto com o ouro é espetacular. Não é por acaso, em hipótese alguma, que os ciganos que dominam a alta magia usam dentes de ouro. Nós também deveríamos usar um dente de ouro, mesmo que não seja para aparecer, mesmo que seja lá no fundinho, no cantinho. Mas o bom é aparecer mesmo. Por quê? Porque o ouro tem a propriedade de reluzir junto conosco toda a riqueza, prosperidade e a luz. Isso aí, muitas pessoas riem, mas eles não sabem. Os ciganos sabem da alta magia. O dente de ouro é fabuloso, fabuloso, fabuloso. Mas vamos falar deste sete fios de ouro que a pessoa deveria usar se deseja ser um grande mago, porque dá muito, mas muito, mas muito poder. Olha, gente, todas estas altas magias, simpatias, estão sendo repassadas com muito amor, com muito carinho, para que possamos fazer o bem. Porque não adianta fazer o mal. O mal, se o mal soubesse o tanto que o bem tem poder, o mal fazia só o bem. Ah, fazia só o bem. Com certeza, com certeza. Uau! Axé para você, viu? Obrigada por você me ouvir, curtir, compartilhar e se inscrever.